E duas universitárias da capital estão de malas prontas para uma experiência como elas definem inigualável. Elas foram selecionadas pelo projeto Ciência Sem Fronteira do Governo Federal para uma temporada de estudos na Austrália. Paula e Ramayane estão se despedindo da universidade onde estudam em Campo Grande. Até o fim de 2014 elas vão estar na Austrália estudando Biologia. As estudantes foram selecionadas pelo programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal. A corrida agora é contra o tempo para deixar tudo pronto para a viagem, marcada para o fim do mês. A expectativa está muito grande, né? Porque eu não esperava, eu tinha feito a matrícula em dezembro e fui chamada em abril. Paula concluiu o quinto período de Ciências Biológicas. Tem interesse por Zoologia. Por semestre vai cursar seis disciplinas que ela mesma escolheu. Algumas relacionadas à Biologia Marinha. Ramayane se inscreveu para ir para Portugal. Foi surpreendida pela possibilidade de ir para a Austrália. Segundo ela, o sonho de qualquer biólogo. A estudante que já se destacou com projetos na universidade onde estuda, agora espera tirar o máximo proveito dessa oportunidade. O mundo que eu vou ver lá é um mundo diferente do que eu estou acostumada a ver aqui no Brasil. Que essas estudantes vão voltar transformadas dessa experiência no exterior, disso não há dúvidas. Só que daqui a um ano e meio, quando estiverem de volta aqui no Brasil, a Paula e a Ramayane vão ter uma missão muito importante. Que é contribuir para o avanço da ciência e da tecnologia. O objetivo é realmente a formação de novos pesquisadores, principalmente em áreas que são carentes ainda no Brasil. E que elas voltem aí com o desejo de fazer seus mestrados, doutorados e se qualificar profissionalmente. Pela internet, conversamos com um estudante brasileiro que vive há oito meses na Holanda. Daqui a quatro meses, ele termina a graduação no exterior, mas já tem projetos para o futuro. Eu estou conseguindo um background aqui suficiente para eu fazer o meu doutorado, né? Você vai voltar então com outra cabeça. Com certeza, porque eu conheci culturas diferentes, eu conheci pessoas diferentes e isso acrescenta muito na minha vivência. Acho que vai ser uma experiência aqui no mundo inigualável. Pois é, a Ramayane embarca hoje para a Austrália, hoje à tarde. E a Paula viaja dia 22. Além delas, tem muitos outros estudantes aqui de Mato Grosso do Sul que vão seguir aí pelo mesmo caminho. Boa sorte então para todos os estudantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.